Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao TecnoGames, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos dar continuidade com a nossa série top 3 celulares chineses, do mês de novembro no caso. Se você não viu o último episódio, vai estar aí no card passando agora, ok? E como é de costume, vamos aos nossos celulares de entrada, o intermediário e o top de linha. Bora lá! Como celular de entrada, temos o THL-T9 Pro. Ele é um Android 6.0 com tela de 5.5 polegadas de resolução HD 720p. Tem um processador MediaTek 6737 de 4 núcleos de 1.3 GHz. Ele possui 2GB de memória RAM e 16GB de memória interna. Ele tem entrada de cartão SD expansível até 128GB. Tem duas câmeras, a câmera traseira de 8MP com flash e a câmera frontal de 2MP. Possui Bluetooth 4.0 e GPS. Ele também tem o sensor de digitais, para você poder desbloquear o celular usando a sua digital. Ele tem sensor de gravidade, proximidade e aquele sensor de luz. Ele aceita dois chips e tem conexão até 4G. No caso, ele tem 2G, 3G e 4G. A bateria dele são 3.000 mAh. O preço dele está em R$290 no dia que estou fazendo esse vídeo. O que eu posso falar desse aparelho? É um aparelho de baixo custo, obviamente. E pelas configurações dele, ele atende a este preço de R$290. Você está na faixa de preço, tendo sensor digital e 2G de UR. É um bom aparelho, para quem precisa de um aparelho barato. R$290 é um aparelho barato. Então, vai suprir essas necessidades dentro do mínimo, obviamente. Porque não é um celular topo de linha, não é um celular de entrada. Mas, vale R$290. Como celular intermediário, temos o Ulefone Power. Esse celular é um Android 6.0. Possui uma tela de 5.5 polegadas, Full HD, com proteção Gorilla Glass. Processador, ele tem um MediaTek 6753, de 64 bits, de 8 núcleos de 1.3. Ele possui 3GB de memória RAM e 16GB de memória interna. 2 câmeras, sendo 5MP da câmera frontal e 3MP da câmera traseira com flash. Ele possui GPS, tem Bluetooth 4.0 e possui sensor digitais na parte traseira do aparelho. Ele possui Dual SIM, ou seja, 2 cartões. E possui conexões até o 4G. E o que mais impressiona nesse aparelho é a sua bateria. De 6.000 mAh. E também por ela ter Quick Charger, que carrega mais rápido. O que compensa a bateria ser grande e não leva muito tempo a bateria terminar de carregar. E vale lembrar que ele tem um suporte ao ATG. Aquele cabelo que você pode ligar o teclado ou o mouse. Diretamente do smartphone. Bem, qual é a minha opinião sobre o aparelho? É um aparelho bom. O que me desagradou é que ele tem as margens pretas. Nas laterais da parelho, em cima e embaixo também. O que fica meio feio, né cara? Porque fica aquela tela e aquela margem preta na lateral. Fica meio feio. Mas, acreditando que se você pegar uma cor escura. No caso do aparelho na cor preta. Vai diminuir este efeito. A bateria dele é, sem dúvida, o melhor aspecto desse aparelho. Porque 6.000 mAh é muita coisa. Dá para você carregar outro celular para o ATG, incrível. Mas, é um celular que vale o preço dele. De exatamente R$447,00 no dia 7 do 11 que estou fazendo este vídeo. Vale o preço sim. Pelo que ele apresenta. Mesmo tendo essas bordas pretas horríveis. Mas, enfim. Vale o preço que é pedido nele. Como top de linha, temos o UMI Plus. Ele é um Android 6. Tem uma tela Full HD de 5.5 polegadas de 1080p. Tem um processador MediaTek Helio P10 8 Nuxo de 1.8 GHz. Tem a memória RAM de 4GB. Memória interna de 32GB. Ele aceita cartão até 256GB. Mas, para isso, você tem que sacrificar um cartão sim. Ou seja, ou você usa dois cartões. Dois chips. Ou você usa um chip só e um cartão de memória. O que é triste, mas enfim. Ele tem duas câmeras. A câmera frontal de 5MP. E a câmera traseira de 13MP. Com flash de duas tonalidades diferentes. Ele tem sensor de impressão digital. Que é para você desbloquear o aparelho. Que fica localizado na frente. O que é muito bom. Ele tem um acelerômetro. Sensor de luz. Bússola de gravidade. Giroscópio. Proximidade. Tem as conexões Bluetooth. 4G. GPS e Wi-Fi. Tem dual SIM. Mas, lembrando naquele ponto. Tem que sacrificar um cartão sim. Se você quiser usar um SIM e um SD. Tem uma bateria de 4000mAh. E custa R$779. Minha opinião sobre o aparelho. É um aparelho bom. Pelo preço. Ótimo. Com esse processador parrudo. O contra dele é que. Tem aquele esquema. Se você poder usar o cartão SD. Se você sacrificar um cartão SIM. Mas, ele é todo construído em alumínio. Que deixa o aparelho muito bonito. Além dele ter Quick Charge. Na bateria. O que compensa ela ser de 4000mAh. Então, ela não demora tanto para carregar. Mas, vale a pena sim pelo preço. Ok? A tela dele é magnífica. Então. É um celular que vale. Se você quer um top de linha barato. É um celular que vale o preço. Tem um desempenho ótimo. Pelos testes do AnTuTu. Então, ele vale a pena. Lembrando que o 4G dele funciona no Brasil. Ok? Todas as conexões dele funcionam aqui no Brasil. Espero que você tenha curtido os 3 aparelhos escolhidos deste mês. Lembrando que se você tiver alguma indicação de aparelho. Deixe ela nos comentários. Que se ele for escolhido. Eu dou os créditos a você. Lembrando. Se você não for inscrito. Se inscreva clicando aqui a esquerda. E se você não viu o vídeo do mês passado. Vai estar passando no card. Agora. Obrigado pessoal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.